Tem que ter cachorro Pegue uma pedra Olha esse cachorro Estou indo para a cesta básica Aquele momento é eu perdoar para um rapaz que mora ali Naquele... Que mora ali Eu trabalho aqui nesse lado Porque na vira dessa setembro Eu não tenho que chegar a cesta básica Eu tive aqui hoje Eu falo com amigos cachorro Quando eu conheci Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Tchau, tchau.